Brilha a lua, prata nua, navega e flutua no azul, pelo mundo. Andarilha na trilha do tempo, branca, dorme lua. Branca lua, repousa seu corpo nas nuvens. Seus mistérios, teu silêncio, o bardo conhece e nunca te esquece. Estrelas te olham e brilham por ti, brilha no ar, branca lua, brilha no azul. Inscreva-se. Amém.